Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é organizando meu material escolar de 2019. O tema é de... Unicórnio! E gente, pra quem não sabe, eu vou pro quarto ano. Então, algumas coisas eu tô reutilizando. Então, bora começar esse vídeo. E gente, deixa o like, se inscreve no canal e aperte o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade do meu canal, porque tá muito legal. E gente, minha mochila eu vou mostrar só no final desse vídeo. Então, se você quer ver esse vídeo, vem comigo! Gente, eu vou começar pelos meus cadernos. Então, vamos abrir as etiquetas. E também, gente, os cadernos é do mesmo tema do que as etiquetas de unicórnio. Abrimos. E o dos cadernos e livros são esses aqui. Então, vamos começar o primeiro caderno. Esse aqui vai ser o meu primeiro caderno. Esse aqui é a matéria, eu acho que vai ser de ciências. Então, vamos lá. Ó, gente. Aqui a capa é cheia de unicórnio. Aqui tem um envelope. Atrás também tem. Aqui tem vários adesivos lindos. Olha, gente. E aqui tem algumas coisas pra você preencher. Aqui são as folhas. Olha que lindas, gente. Tem o chifre de unicórnio e florzinhas. Então, vamos colocar a etiqueta. Ó, eu vou etiquetar esse, o primeiro, e eu vou mostrar pra vocês como que faz. Eu só vou ver se eu consigo tirar primeiro e eu já mostro pra vocês. Gente, eu já tirei a etiqueta. Então, vamos pôr aqui no nosso primeiro caderno. Eu gosto de fazer as coisas com muito capricho. Pronto, gente. Olha como ficou bonito. E também, gente, eu não gosto de pôr a etiqueta aqui porque cobre o desenho. Então, eu vou etiquetar os próximos cadernos e já volto com vocês. Gente, eu já etiquetei todos os cadernos. E olha que lindos que eles são. Esse aqui é o único diferente. Todos esses são iguais. Eu já vou mostrar a capa deles. Ó, gente. Esse aqui tem vários unicórnios. É muito lindo. Ó, aí aqui tá com o meu nome e a série. Aqui tem um envelope. Aqui tem outro envelope. E aqui tem os adesivos. Aqui são as folhas pra você preencher. Aqui também. E assim são as folhas pra você escrever. E esse aqui vai ser de matemática. Olha esse, que lindo, gente. Esse vai ser de português. Esse aqui vai ser o de ciências. E esse, o de óleo. Pronto. Agora vamos pra agenda. Essa é a minha agenda de licorne. Olha que linda, gente. É muito linda. Então vamos etiquetar ela. Vou etiquetar e já volto com vocês. Gente, ó. Eu já etiquetei. E ficou bem bonito. E, gente, pra quem não sabe. Ó, é um caderno que usa na parte da tarde. Então agora vamos etiquetar esse apontador. Olha que lindo, gente. Ele é todo rosa. E tem uma parte pra lápis grande e pra pequeno. Então, onde que a gente pode etiquetar? Eu acho que fica bom aqui. Pegar esse aqui e por aqui, ó. Então eu vou etiquetar e já volto. Já puse a etiqueta. E agora vamos pra borracha. Gente, eu já tirei. E olha que borracha grande. Então vamos pôr a etiqueta. Prontinho. Agora vamos pedir tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Continuar, né? Ó, vamos continuar pelos lápis. Os lápis eu vou etiquetar um pra mostrar pra vocês. Vou etiquetar onde escrever. Ó. Peguei a etiqueta. E é pra colar de assim, né, produção? Isso. Então. Vamos colar. Prontinho, gente. Olha que bonitinho ficou. Ficou muito lindo, ó. Não sei se dá pra ver muito bem, ó. Mas ficou bem bonito. Então, agora vamos pras canetas. Vamos. Eu também vou fazer que nem eu fiz com os lápis. Etiqueta um e já volto. Gente, como vocês podem ver. Gente, como vocês podem ver, eu já etiquetei tudo. Lápis, caneta, borracha e essas coisas. Então, agora é só falta pôr no estojo. Nesse estojo aqui da Tinkerbell, nessa divisória, eu vou pôr um apontador. A borracha, o marca-texto, o branquinho, esse branquinho só que é em caneta. Aqui. Aqui. E aqui, nesse bolso, eu vou pôr no lápis. Tá. Eu também vou pôr esses negócios aqui, que é pra pôr no lápis, pra não criar calo. Aqui também. E nesse outro bolso, eu vou pôr todos os meus lápis. Vamos pôr vários lápis. Que são muitos. Vamos ver se cabe, né? Vamos ver, gente. Eu acho que vai. Ó, gente, coube, mas tá bem apertado. Aqui tem bastante lápis. E junto com eles, tem um lápis de escrever. E eu também vou pôr a minha lapiseira. Aqui nesse bolso. Então, esse lado aqui tá organizado. E agora, nesse estojo todo lindo, gente, eu vou pôr as coisas que eu mais gosto do material escolar. Que são as canetas. Então, eu vou pôr todas as minhas canetas. Aqui dentro. Eita, sai bastante. Vou pôr essa caneta aqui. Tá. Então, vamos lá. Vamos pôr todas as canetas aqui dentro. Vou pegar esse e pôr aqui. Estão todos os meus estojos já estão organizados para as voltas. E agora, gente, chegou o momento mais esperado. Que é a minha mochila. Então, vamos contar até três comigo. E a mochila vai aparecer aqui. Um, dois, três. Pronto, gente. Olha, ela tá aqui. Bem bonita, gente. E ela tem uma coisa de especial que nenhuma mochila tem. Ó. Primeiro aqui, eu vou pôr garrafa. E aqui eu vou pôr guarda-chuva, mas não tem tudo. Eu não vou pôr. E aqui nesse bolso da frente, ó. Eu vou pôr minha agenda. Primeiro, eu vou pôr a bolsa organizada. Segunda divisória. Ah, gente, que grande. Aqui eu vou pôr meus cadernos. Será que eu vou pôr meus cadernos? Não, eu vou pôr no bolso maior. Então, aqui eu vou pôr meus estojos. Pronto, segundo bolso organizado. Agora, vamos para a terceira divisória. Eu vou pôr o caderno. Gente, eu não vejo a hora das aulas começarem. Eu tô muito ansiosa. E, gente, a coisa de tão especial que tem nela é assim. Aqui no bolso que eu fiz a agenda, tem um botão, ó. Aproxima aqui, profissão. Ó, tem esse botão, tá vendo? Gente, quando liga, olha isso, gente. Quando aperta o botão. Gente, olha que demais. Aí, esse é o primeiro. Aí, o segundo, você aperta de novo. Fica assim. E o terceiro, fica assim. Então, aí o próximo, desliga. Então, vamos guardar a agenda. Fechar. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Aperte o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade do meu canal. Porque tá super legal. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau.